Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje falando sobre a loja de itens VIP E é um evento que vocês me perguntam bastante e eu entendo o porquê É um evento muito bom, que vende realmente coisas boas e num valor bem em conta Com umas skins, efeitos e tal E o mascote também pra quem gosta, não dá pra deixar de lado mesmo sendo um negocinho feio E pessoal, eu já vou falar uma coisa pra vocês Black Friday chegando aí e tal, vocês vão me perguntar Ah, mas por que eu vou comprar agora se posso comprar na Black Friday? Não, você não pode Skin de VIP, efeito, mascote, esse tipo de coisa não vem na Black Friday Então caso você queira aproveitar, a hora é agora Esse evento ele demora meses pra voltar Então provavelmente ele tá voltando agora no mês 10 E ele só vai voltar lá pro mês 2, mês 3, mês 4 do ano que vem Vai demorar um tempo, aí vocês vão ficar sentindo falta do evento pra comprar aquela skinzinha E lembrando que você só pode comprar skin e efeito pra VIP que você tem E nesse mesmo evento também tem algumas VIPs com desconto E pra quem for comprar aqueles EPzinhos pra aproveitar aí o evento Não esquece de passar lá no Portal dos Créditos Parceiro do canal ZP mais barato que no site da Z8 E segue o videozinho explicando aí Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal Oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento Incluindo a especialidade deles, os jogos O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto Experiência de compra fácil e segura E tem mais Use o cupom Keeway ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional Válido para bônus de primeira recarga O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo E agora dando continuidade no vídeo Vamos começar aqui pelos mascotes Isso aqui é uma coisa que vocês sabem que eu não curto muito Mas é uma coisa preferencial, né? Tem um monte de mascote que tem um monte de formato diferente Mas cara, eu vou comentar com vocês Eu vi lá no crossário chinês que tem uns mascotes que são holográficos Esse eu achei bem legal É um negócio diferente, realmente deixa a arma bonitinho E os mascotes que estão vendendo pela primeira vez aqui na loja de itens VIPs São os cinco últimos aqui O mascote fusão exterminador O mascote exterminador infernal O mascote M verde Dread e mutante Cara, desses novos aqui Esse roxinho aqui até parece bonitinho Mas olhando para ele Eu acho que ele ocupa muito espaço na arma Parece que ele fica de pé Não sei Tem que dar uma olhada dentro do jogo depois Mas aqui voltaram alguns efeitos também O efeito ametista O efeito roxo Ele é um efeito bem maneirinho aí Principalmente para ciborgue Para cá e tal E tem para oito armas VIPs O efeito turmalina Que foi um efeito novo aí do cross É bem recente Ele veio na última loja de itens VIPs Então para quem não aproveitou naquela oportunidade Aí agora tem uma oportunidade para aproveitar E tem para bastante arma VIP, cara É... Eu acho que eu comprei para todas que eu tinha naquela época Então eu só vou passar aqui mesmo Mas a minha recomendação é caso você tenha A cada dragão em chamas aproveita Pega o efeito Para faca VIP também fica bem legal Eu acho que é o que mais se destaca Para barret aqui também fica maneiro Para barret nébula Ó, tem para pá VIP, para o soco, para cucre Então aproveita, cara Porque para faca VIP é o que fica mais legal Muda bastante Fica maneirinho O olho da pá que fica o de cada cor Como vocês podem ver Agora tem o efeito aura quartz Que é o efeito novo que está chegando É, chegou para bastante VIP aqui Então vamos começar a fazer as compras Eu vou comprar para ciborgue Corma, mas eu tenho aqui nébula Eu tenho? Não tenho Eu só tenho a vitoriosa Aqui a dragão em chamas Vou comprar também Para o barretão a gente compra também Cara, para cucre eu acho que eu não vou comprar não Eu já tenho muito efeito para cucre Ou vou? Ah, vou né cara Para o machado, para pá Não, não tenho pá Eu tenho a pá vitoriosa Confundi também É, carzinha Também é a primeira vez que tem um efeito para car Então vale a pena aproveitar Não tem nenhuma outra opção para car Então é esse aí E aqui também o efeito para o soco Eu acho que pelas minhas contas aqui Eu vou gastar beirando os 40k de zp Para pegar efeito aí para todas as zips praticamente que eu tenho Então tá bom As skins brilhantes Essa barret aqui principalmente é muito bonita Eu vou mostrar um takezinho para vocês delas no jogo Antes de acabar o vídeo Tem aqui as skins áurea também Que como se fosse um gold Vale muito a pena comprar Principalmente o dessa barret da cyborg A skin é muito maneira E tem uma aba aqui de outras skins Que seria umas skins aí Que não são de coleção tipo áurea Tem aqui para shaytech A magistral A barret exuberante A casinha aqui toda colorida Cyborg M4 em chamas Shaytech carioca Essa aqui vale muito a pena Ficou muito maneiro Essa caça ára aqui também é muito da hora Vocês já viram várias vezes aí no canal E essa skin botou rosa para cyborg Essa aba aqui eu também já tenho todas para as vips que eu tenho Então nem vou mexer em nada aqui E também tem vips com desconto Cara Tem aqui a K dragão em chamas e a K cromado Parece que é a mesma K Mas as habilidades são diferentes E skins só servem na dragão em chamas Então não comprem a cromado E tem várias coisas em promoção Tem vaca 64k de zp Cyborg 100k Vamos ver se a shaytech está aqui também Ah Cadê a shaytechzinha Tá aqui ó Shaytech 100k de zp Car 104k Então tem várias vips em promoções aí Que dá para aproveitar Óbvio que não é preço de black friday Se fosse black friday A kukri ia estar aqui por 40k Porque é metade do valor Mas Caso você deixe para black friday Tu não vai conseguir comprar o efeito Se for alguma vip aí Que tu quer muito algum efeito e tal Então não acho que é uma diferença tão grande aí Que não dê para aproveitar Tá ligado Então é isso Vou fechar meu carrinho aqui É É 41k de zp Deixa eu conferir se eu preciso de tudo isso mesmo Ah Tá Cyborg eu quero A kai eu quero Barret sim Kukri eu gosto Machado Não uso tanto Ah cara é isso mesmo Eu não vou ficar de miséria não Vou comprar logo tudo Porque Pô é maneirinho ali os efeitos e tal Então eu não vou ficar de miséria não Tá tudo comprado E agora bora conferir como que é lá dentro do jogo Agora aqui na aba de efeitos Vou mostrar para vocês um pouquinho como que é Como eu disse Essa skin da kai aqui é muito maneira Vale muito a pena comprar Ó Passando os efeitos nela aqui ó E esse aqui é o novo Cara Sinceramente não combinou com essa skin Eu acho que ele Combinaria mais com a kai Sem skin Tá ligado ó A kai sem skin Ela toda preta assim e tal Eu acho que ficou até legal Mas eu prefiro usar ela com skin E esse efeito não combinou tanto Eu prefiro continuar usando esse agatha Para cyborg eu também comprei Minha cyborg tá meio feia Eu tenho que dar uma arrumadinha nela Deixa eu ver Com essa skin aqui ó Mano Com essa skin aqui fica maneiro tá Ficou um pouco colorido Mas não tão colorido Não sei Ficou da hora Gostei Com essa skin aqui O efeito que eu acho mais da hora no momento É esse verdinho aqui Eu acho que combina bastante com a skin Parece uma vitoriosa com o efeito É isso aqui ficou legalzinho também É um detalhezinho aqui em roxo E o laranja Então ficou até maneiro Combinou com a skin Para car cara Que agora é inédito É a primeira vez que tem um efeito para car Não me decepcione É mudou pouco Sabe o que eu acho que tá faltando Eu acho que tá faltando skin para car cara Eles vivem trazendo skin aí para um monte de arma e tal E não traz para uma car Para uma skylight Eu acho que essas armas aí Já estão precisando de uma customização Tá ligado Estão precisando de uma skinzinha e tal E eu acho que seria muito maneiro E agora tem as facas aqui para a gente ver A faca eu disse que destaca bem ó Porque fica piscando Fica bem da hora Mudando de cor e fica tudo piscando Nesses coloridos ó E esse aqui é a mesma coisa ó Também fica piscando O laranja e o roxo Ficou da hora Machadinho aqui ó Também vai ficar piscando O olhinho do dragão ó Em roxo e laranja O soco mortal Eu acho que ele não pisca Deixa eu ver Ah eu não tenho um efeito aqui Para o soco mortal Mas esse aqui tá valendo já É o soco mortal fica um de cada cor Um tá roxo Outro laranja Ficou da hora E para finalizar Não acho que já finalizou Eu não tenho pá não Mas na pá cara É um que ficaria muito legal Deixa eu ver se tem como Eu previsualizar o da pá aqui De alguma forma Na pá VIP fica um de cada cor Fica bem legal Fica tipo o soco Um de cada cor Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele likezão aí Para fortalecer E não esquece de se inscrever no canal Para dar aquela moral Beleza? Tamo junto E não esquece de se inscrever no canal